Há muito tempo, não muito tempo atrás, um homem chamado Neville Gouda ganhou uma importância considerável no campo metafísico. Seu trabalho não era tão popular quanto o de Napoleão Hill, só para citar como exemplo, mas era popular o suficiente, e qualquer que fosse o local em que ele falasse, as pessoas. E compareceriam. Durante o tempo em que ele lecionou, de meados dos anos 30 a 72, que foi o ano da sua morte, ele falou da imaginação como Deus, e insistiu que a Bíblia era apenas uma história destinada a compartilhar essa informação com o povo comum. Enquanto cobria essas ideias e metáforas, ele falava diretamente ao nosso coração. Essa não era certamente uma ideia popular ou amplamente aceita naquela época, mas os seus pontos foram considerados, e suas ideias foram, segundo muitos relatos, revolucionários, para aquelas pessoas que escolheram reconhecer e aceitar as coisas que ele falava. De acordo com ele, nós somos Deus, você é um Deus, eu sou um Deus, somos todos Deus. E a imaginação é a expressão mais bela e potente da nossa divindade. Através da nossa imaginação, todas as coisas são possíveis, mas devemos dissolver as fronteiras que existem entre as coisas que consideramos imaginário. Uma palavra que muitas vezes se refere a coisas que são separadas daquilo que consideramos ser real. Agindo dessa forma, podemos dissolver essas fronteiras, podemos criar o que queremos, e nos tornar qualquer coisa que desejarmos. Você pode se aventurar cada vez mais fundo nessa infinita toca do coelho, encontrar ideias sobre a natureza das histórias e da própria ficção, e como elas são meras expressões de algo que está acontecendo nesse momento. Para Neville, todas as histórias são verdadeiras, e todas as histórias estão se tornando realidade nesse exato momento. Assim como você pode encontrar ideias sobre como agir, e todo o papel que você desempenha nesse nosso drama cósmico. Eu te convido a se aventurar cada vez mais fundo, e você vai começar a entender que Neville acreditava que sempre estamos criando nossa realidade, e que somos os criadores de tudo que está ao nosso redor, e tudo que está entrando em nossas vidas. Essa pode ser uma ideia confusa, controversa, e embora eu tenha minhas próprias dúvidas, e meus próprios medos em relação a essa ideia, descubro que há uma quantidade significativa de verdade em todas as coisas. Pois nós criamos a realidade, e podemos escolher aceitar a realidade de outra pessoa, e as crenças, acessões e ideias que tal realidade implica em nossa vida. Ou podemos criar a nossa própria realidade, e a partir disso iremos inevitavelmente mudar o próprio papel que desempenhamos. Pois todas essas definições são ilusórias, e sujeitas ao movimento infinito, e à impermanência da nossa própria imaginação. A imaginação é uma ferramenta que pode evocar qualquer coisa, imagem, cheiros, gostos, sons, vistas, ou simplesmente nada. Mas sem os sentimentos que advêm de tal coisa, a realidade permanece um tanto inalterada. Neville sabia que você pode imaginar aquilo que deseja, tanto quanto você quiser. E há um valor tremendo em fazer exatamente isso. Você não deve se enganar com isso. Mas sem os sentimentos que advêm da realização do desejo, para esse desejo não há nada. Pois os sentimentos são uma linguagem em si mesmo. E se você souber falar a linguagem de Deus, se souber falar diretamente com aquela faculdade infinita dentro de você, não há nada que possa ou irá impedir que você realize tudo o que você deseja. Além de todas essas coisas, Neville fez questão de dizer e enfatizar o fato de que imaginar o recebimento do seu desejo não é o mesmo que imaginar a realização do próprio desejo. Olhe dessa forma. Quando você imagina o ato específico de receber ou obter aquilo que deseja, você acaba criando uma série de bloqueios que limitam severamente aquilo que pode ser criado. Isso não é uma coisa ruim e funciona. Mas Neville fez questão de enfatizar o fato de que para obter o maior sucesso ou o melhor sucesso, você deve simplesmente se focar no resultado final. E o resultado final pode ser muitas coisas. Para ele foi uma ação que implicou, em termos inquestionáveis, a plena realização do desejo que tinha em mente. Isso pode ser uma cena imaginária que você está sendo parabenizado por alguém pela realização do seu desejo. Esse desejo pode ser, por exemplo, comprar uma casa ou viajar, possuir um carro, qualquer tipo de coisa que você pense. Essa cena é indicativa do que o resultado final vai implicar na realização do seu desejo. Então, segundo Neville, você deve repetir e permitir que essas sementes sejam plantadas em sua própria mente. A partir desse pensamento, você será conduzido à etapa final do processo. O deixar ir. O entregar-se. E eu estou falando por experiência própria quando digo essa é a coisa mais difícil de fazer, especialmente porque você provavelmente se apaixonou pelo resultado final e pelo que você sabe que está por vir. E está animado e pronto para receber. Mas também é um pouco nervoso pensar dessa forma. Não é fácil fazer isso, mas você vai descobrir que é necessário. E talvez seja o passo mais necessário de todos. Pensar no desejo realizado. ou imaginar o desejo realizado. Nesse pequeno ensaio que você faz em sua própria mente, você vai ler suas histórias que afirmam e dão credibilidade a tudo que Neville falou. E vai obter uma maior compreensão da cosmologia e da metafísica do jogo que envolve tudo isso. Por fim, ao final desse ensaio, você terá o processo exato e vai utilizar exatamente o que Neville fala. junto com algumas sugestões em cada etapa sobre a melhor forma de executar cada etapa do processo. Mas aí você se questiona se realmente funciona? Depende. Porque funcionar para você, assim como funcionou para mim e para muitas outras pessoas, pode simplesmente dizer que não vai funcionar para você. E se isso funcionou ou não, depende da sua disposição em aceitar, em experimentar essa forma de ser, de agir, mas também depende de quão natural essa forma de ser parece ser para você. Não existe um tamanho único, não existe uma etapa única para a realização do seu desejo. Para algumas pessoas, esse método não funciona. Simplesmente não é adequado para elas. Está tudo bem. Existem muitas metodologias e práticas que não têm efeito para mim também. Por isso não utilizo. E em vez disso, utilizo aquelas que parecem naturais, aquelas que proporcionam os resultados que procuram. No entanto, vou te dizer uma coisa. Se você optar por utilizar, aceitar esse modo de ser, de pensar por uma semana, você vai descobrir que as coisas estão acontecendo e tudo que está acontecendo vai te surpreender. Para ilustrar minha resposta a essa pergunta, vou compartilhar com vocês duas histórias. Uma delas é minha, a outra história eu pessoalmente gosto. é uma história linda. É a história final de um amigo próximo que era meio cético, mas optou simplesmente se render ao processo e depois ver o que ia acontecer. Durante vários anos, desde os meus 16 anos, eu queria ir por Camboja, simplesmente para ver os belos tempos sagrados que existem lá. Junto com a própria cidade, que é realmente muito bela e encantadora, segundo as imagens que eu via. Desde pequeno, eu sonho com essa cidade, antes mesmo de saber pelo menos o nome dela. Então, como vocês podem imaginar, eu queria ir para lá. Mais especificamente, eu queria me mudar para lá. Logo após o último ano do ensino médio, havia um plano envolvido e eu sabia o dia em que queria me mudar. 7 de setembro. Tinha essa data em mente e na época, estava lendo muito sobre Neville Goddard e percebi que deveria usar seus métodos para conseguir dinheiro para simplesmente comprar uma passagem de avião. No entanto, eu percebi que o dinheiro não era realmente o que eu queria. Eu só queria uma passagem aérea. Então, eu mudei minha intenção para conseguir uma passagem aérea. Usando algumas ideias que eu obtive de alguns livros que li, fiz uma lista de cerca de 4 coisas que eu não queria que viessem na intenção e 11 coisas que eu queria que viessem dessa intenção. Isso me permitiu obter clareza e uma imagem melhor e mais precisa do meu resultado final. Claro que eu precisava de um plano e eu pensei que sim. Então, disse a mim mesmo que todas as noites, às 9 horas, passaria 11 minutos visualizando, imaginando e sentindo a sensação de ter aquela passagem em minhas mãos. E eu vou ser honesto com vocês. Essas sessões foram confusas e muito perturbadoras até. Visualizei a passagem, estar no avião, estar chegando na cidade e um monte de outras coisas que estavam ligadas a essa viagem. Mas não entendi direito a extensão da conexão e acabei apenas deixando as imagens e sensações fluir sobre mim. No entanto, de uma forma eventual, acabei me conectando a uma cena imaginária específica que era bastante desorientada. Era eu contando a minha mãe e ao meu pai que havia comprado essa passagem e que eu estava muito feliz por isso. Lembro que na cena aparecia eu falando gente, acabei de comprar a passagem. Tive a visão na cena de ir ao calendário e mostrar para eles a data exata que eu ia viajar. Então durante nove dias repeti aquela cena ao mesmo tempo que permiti que minha imaginação vagasse pela cena e pelos sentimentos que envolvia. E as coisas acabaram se tornando mais fáceis. O que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês é que isso aconteceu e aconteceu na minha vida com o poder da imaginação. Por fim essa última história sobre um amigo que queria muito ter um relacionamento. No seu passado não havia histórias de muito sucesso. Ele não entendia muito bem o departamento mas queria conhecer alguém legal e queria ter uma ótima experiência com essa pessoa. Contei a ele o que tinha feito e ele me pareceu meio cético mas disse que tentaria. Seu método era um pouco diferente mas o que eu falei para ele foi simplesmente para criar uma cena imaginária. Na cena ele estava me mandando uma mensagem então ele se representou a cena ao longo do dia cerca de nove vezes. Cada vez que ele se lembrava da cena ele inspirava quatro vezes e expirava quatro vezes e fazia isso por três vezes. Então ele imaginava a cena reproduzia uma ou duas vezes e depois daquele minuto ele sabia exatamente o que queria fazer. Ele não definiu um prazo para a intenção mas claro queria que acontecesse logo. Olhando dessa forma havia poucos preconceitos que ele tinha em mente e ele acabou abandonando todos eles. Em cinco dias numa sexta-feira meu amigo conheceu alguém na escola e eles acabaram saindo e como você pode imaginar o desejo dele foi realizado. Ele me enviou uma mensagem e era exatamente a mesma que ele queria enviar e agora eu posso dizer que ele está num lindo relacionamento. Tem muitas outras histórias mas essas duas tocaram em mim e espero que tenham tocado em você. Mas antes de terminarmos esse ensaio vou compartilhar com vocês o método do que eu usei. Esse método funciona e funciona sempre e eu recomendo que você siga use e confie nele. Como que eu faço isso? Antes de começarmos pode ser sensato optar por uma intenção menor antes de realmente optar por uma coisa maior algo ao qual você está particularmente apegado e ao qual é mais ou menos indiferente. Você pode é claro fazer isso com uma intenção maior mas pela primeira vez recomendo optar por algo pequeno. Etapa 1 O que você quer? Bem, o que você quer? Pode ser qualquer coisa então não seja estúpido em pensar em coisas que você realmente não quer. É claro que se essa for sua primeira vez você pode ser sensato simplificar um pouco as coisas mas depois dessa primeira vez é necessário expandir sua visão esclareça o que você deseja digamos que para a sua primeira intenção você queira 50 reais são 50 reais em dinheiro brasileiro escreva isso você quer esse dinheiro? E por fim o mais importante de tudo pra que você quer esse dinheiro? Em que você vai usar esse dinheiro? Existe um objetivo que você tem em mente? Ou está simplesmente tentando ver se esse processo funciona? Novamente escreva tudo isso Na etapa 2 qual é o seu resultado final? Digamos que você queira 50 dólares porque deseja comprar bilhetes da loteria esses bilhetes tem um valor de 50 dólares esse é o resultado final de ter esse dinheiro e se esse for o caso então a sua verdadeira intenção é os bilhetes de loteria e não de fato o dinheiro pois o dinheiro é simplesmente mais um obstáculo que está bloqueando o seu caminho rumo a isso a intenção é sua para dissolver essas ideias em sua mente concentre-se no resultado final que é ter aqueles bilhetes de loteria na mão e sentir a sensação de comprá-los e é aqui que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas porque muitas vezes há múltiplas intenções nas ações que você escolhe e pode ser um pouco confuso saber como chegar lá então se você quer ter os bilhetes de loteria quando você quer o dinheiro você cria obstáculos pergunte a si mesmo porque eu quero o dinheiro e em vez disso opte por essas coisas claro que se você apenas quer o dinheiro para provar que isso funciona então o dinheiro não é uma intenção razoável mas se for apenas para pagar suas contas vá direto para os pagamentos das contas e não para a parte que você tenta obter o dinheiro pois se você pagou as contas já existe uma evidência de que você já tinha o dinheiro se houver vários resultados finais então você precisa criar algo que transforme tudo isso numa única intenção e a etapa 3 diz para você criar uma cena isso pode ser um pouco complicado no início e eu recomendo que você faça isso em 2 dias e use 5 dias total para o experimento para simplesmente permitir que as imagens e cenas inundem sua mente você pode manter aquelas imagens do que você gosta e descartar todas as imagens do que você não gosta simplesmente renda-se e permita-se que elas venham até você e é claro que elas vão vir a partir disso você vai encontrar uma cena que implica na realização total do seu desejo na etapa 4 você deve representar a cena você deve ter os sentimentos em relação a ela respire fundo inspire contando até 4 inspire contando até 4 faça isso pelo menos 7 vezes e você vai se sentir mais leve mais calmo mais relaxado mais contente feche os olhos e comece a deixar as sensações inundarem sua mente mantenha sua intenção em foco e lentamente construa a cena se você ainda não está consciente da cena continue deixando as sensações inundarem sua mente e permita que as peças se juntem não force nada não empurre não cutuque simplesmente deixe ir quando você encontrar uma cena que seja verdadeiramente magnífica e necessária para tudo que você deseja reproduza ela novamente edite corte capture e sintetize ela em uma única frase e então repita e repita várias vezes e ao reproduzir novamente reserve um tempo para adicionar detalhes sensoriais à cena continue a visualizar essa cena por 4 dias ou mais ou pelo tempo que você achar que é ideal e por último solte-se e renda-se certifique-se de fazer isso após cada sessão mas no quarto dia é hora de você se deixar levar e se render nesse último dia será fácil pois você já fez o que era necessário e sabe na sua cabeça que não há necessidade de temer não precisa de luta não precisa de esforço pois tudo está bem tudo o que você vivencia é em essência nada mais do que um estado imaginado é uma realidade imaginada que você escolheu para você mesmo embora ela apareça num nível que você talvez não tenha conhecimento o segredo para desenvolver o controle consciente sobre esse processo de criação é através do uso atento do seu poder de imaginação quando você imagina algo você cria o estado desse desejo para você mesmo à medida que você pode sentir e vivenciar o desejo você esclarece a sua visão o que significa viver a partir do ideal imaginado e você aproxima cada vez mais da realização e da existência desse desejo se você consegue imaginar claramente seu objetivo o único outro componente de que você precisa é a fé fé é a convicção é a sensação de certeza absoluta e que seu desejo é verdadeiro exatamente como você imaginou que fosse a fé exige que você ignore as informações apresentadas pelos cinco sentidos e isso vem em favor do conhecimento de que se você pode imaginar elas vão se manifestar elas vão criar a sua realidade muito obrigado por assistir esse vídeo sejam todos sempre bem vindos ao nosso canal simples e direto um abraço e até a próxima e até a próxima